E atenção, o Santa Cruz não desiste, que é a vaga da Série D do Campeonato Brasileiro esse ano ainda de 2024. O presidente Bruno Rodrigues deu entrevista coletiva e o Santa já solicitou a vaga do Democrata de Sete Lagoas, que caiu para a segunda divisão do Campeonato Mineiro e segundo o Departamento Jurídico do Santa, não tem hoje critério para jogar uma Série D. O Santa quer o lugar do Democrata de Sete Lagoas. E o Santa enviou a CBF, porém, se até a quarta-feira a CBF não reconheceu o Santa Cruz na Série D, o Santa Cruz vai entrar com a ação no STJD, mostrando o regulamento, mostrando os pontos em que o Santa Cruz, segundo o presidente, tem direito e o direito é bom e há expectativa no Arruda, hein, galera? Pois é, apesar dos jogadores já estarem sendo emprestados, do técnico também estar emprestado ao Retro, ou o Tio Chico, Itamar Chuli, o Santa quer a vaga na Série D. E o presidente Bruno Rodrigues disse que o direito do Santa é bom. Bom, eu já fiz um comentário aqui sobre os conselheiros do Santa que acionaram a justiça para o Santa jogar a Série D. Porém, agora é oficial através do Santa, porque esse ato foi de conselheiros e sócios. Agora não. O clube está partindo para a CBF, pedindo a vaga do Democrata de Sete Lagoas, que caiu para a segunda divisão do Campeonato Mineiro e não poderia jogar uma competição oficial da CBF, segundo o pessoal do Santa. E se até a quarta-feira a CBF não reconheceu o Santa Cruz na Série D, o Santa Cruz aciona o STJD, hein, galera? E aí, tudo pode acontecer. É, inclusive, eu acho que o Bruno Rodrigues está por dentro, realmente, para ele chegar a afirmar que o direito do Santa Cruz é bom. E essa ação é uma ação que, segundo ele, o Santa Cruz pode ganhar, não sei, mas alimenta a esperança do Santa Cruz jogar a Série D desse ano de 2024. Vocês sabem que o Santa Cruz ganhou a vaga para a Série D de 2025. Mas, segundo o presidente Bruno Rodrigues, o Santa Cruz, pelo fato das desistências, e eu vou falar sobre elas na Federação Mineira, e caiu no colo do Democrata de Sete Lagos, que caiu para a segunda divisão, ele não tem condição de jogar. Então, o Santa, então, entraria na vaga do Democrata de Sete Lagos. Eu vou tentar esclarecer tudo isso para vocês aqui no vídeo. Loja online.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Bom, se o direito é bom, e o Santa Cruz acha que vai lograr êxito nessa ação, então, vamos ver o que é que vai dar, né? A verdade é que o Santa Cruz já emprestou, inclusive, agora há pouco, emprestou o Lucas Siqueira para a equipe do Botafogo, renovou o contrato com ele e emprestou para o Botafogo da Paraíba. Além do Caio Mello, que deixou o Santa Cruz disputar a Série C, enfim. Muita gente iria embora, mas, segundo o presidente, vai entrar com a ação no STJD. Bom, esse QR Code aqui é da Bet Nacional, que é parceira aqui do nosso canal. Aponte a Câmara, entra e cria a sua conta com o código RNTV, que é o código da gesto de moral. Comece a profetizar com apenas R$1,00, hein, galera? Tem esse QR Code aqui, tem um link também na descrição do vídeo aqui embaixo. Você pode entrar pelo link ou pelo QR Code. Coloca o código da gente dessa moral, RNTV, tá? E aí, profetiza com apenas R$1,00, tudo muito rápido via Pix, suporte 24 horas, 100% seguro e confiável. As melhores cotações estão na Bet Nacional. A Bet do Vinícius Júnior, da Ludmille e de todos os brasileiros. Bet Nacional, aposta e com responsabilidade. Bom, tá em todos os sites, tá? Todas as informações. O Santa Cruz já se pronunciou. O presidente Bruno Rodrigues, inclusive, deu uma entrevista coletiva. E o Santa Cruz tá indo a CBF primeiro. E agora, né, espera a resposta da CBF pra, então, buscar uma vaga no STJD na Série D desse ano. Tá? O Santa Cruz não desistiu de disputar a Série D de 2024. O presidente, em coletiva, né, acabou nesta segunda-feira, afirmando que o clube pelomucano irá entrar com a ação no Superior Tribunal de Justiça Esportiva para entrar no campeonato. Mesmo após a CBF já ter divulgado o regulamento e a tabela básica da competição. Aquela tabela simples da competição. O detalhe é o seguinte. Aqui o alvo do Santa Cruz, deixa eu explicar, é o Democrata de Sete Lagoas, que herdou uma das três vagas destinadas à Federação Mineira de Futebol. Mesmo após ter sido rebaixado como lanterna no Campeonato Mineiro do ano passado, algo que, segundo o Santa Cruz, só foi possível após as desistências do Democrata de Governador Valadares, Vila Nova e Caldense, então entrou o Democrata de Sete Lagoas, que caiu pra segunda divisão como lanterna. Então, não teria condição. De acordo com o vice-presidente do Conselho Deliberativo, Álvaro Maia, a classificação do Democrata de Sete Lagoas pra Série D, mesmo após ter sido lanterna do estadual, não atende aos critérios técnicos exigidos pelo artigo 193 da Lei Geral do Esporte, que diz, abre aspas, a participação de organizações esportivas em competições de responsabilidade das organizações esportivas que administram e regulamentam a respectiva modalidade da CIA em virtude de critério técnico previamente definido conforme os próprios regulamentos. Parágrafo 1. Parágrafo 1. Para fins do disposto nesse artigo, considera-se critério técnico a habilitação da organização esportiva em razão de colocação obtida em competição anterior. Então, é esse o ponto, né? Do que o Santa se apega. E, enfim, o Departamento Jurídico do Santa Cruz está em ação, pedindo primeiro por etapa a CBF, que a CBF, então, reconheça o Santa Cruz como participante no lugar do Democrata de Sete Lagoas. Se isso não acontecer, o Santa Cruz tem até a quarta-feira para entrar, então, com uma solicitação no STJD, no Superior Tribunal de Justiça Esportiva. Segundo o presidente Bruno Rodrigues, aí abre aspas, o Santa Cruz busca judicialmente a vaga, já que as tentativas com a CBF não surtiram efeito. Achamos nosso direito é bom e vamos buscá-lo, afirmou o presidente do Santa Cruz. Bom, o curioso que eu falei para vocês é que o futebol do Santa já está desfazendo de todo mundo. Já saiu o executivo de futebol, Francisco Salles, o técnico Itamar Chuli, jogadores que estão indo embora, outros jogadores que estão renovando e sendo emprestado, caso o volante Lucas Siqueira do meio, Caio Melo, além do próprio Itamar, né? E também do executivo Francisco Salles, como eu falei, eles deixaram o clube. E aí fica a expectativa para uma definição, primeiro, da CBF, que eu acho que a CBF não vai reconhecer, é uma opinião minha. Acho que a CBF, se ela já divulgou a tabela, já divulgou o regulamento, então ela não vai reconhecer o Santa e tirar o Democrata de Sete Lagoas. Agora, o STJD, a conversa é diferente. Aí a gente tem que esperar porque, como diz o ditado, cabeça de juiz e bumune neném, ninguém sabe o que é que vai sair, né, galera? E qual a hora que vai sair? Esse é o problema. Então, o Santa Cruz está o seu direito. Eu, sinceramente, eu acho que o Santa Cruz ganhou o direito de jogar a Série D em 2025. Ponto. Esse é o fato, dentro do campo, dentro das quatro linhas. Mas o Santa está buscando o seu direito jurídico. E aí? Direito jurídico ninguém questiona. Muita gente pode até dar opinião. Ah, mas eu não quero. Não, assim eu não quero. Assim é virada de mesa, assim é entrar pela janela. Assim é entrar no arrumadinho. Eu não quero. Eu também penso assim. Eu acho que as coisas têm que ser dentro da legalidade. Porém, tem esse fato aí de que, no regulamento geral de competições, um clube que cai para a segunda divisão não pode disputar uma competição oficial da CBF. E aí? Como é que fica essa situação? Ah, o STJD que vai pegar o regulamento geral de competições, o regulamento da CBF, da Série D, e analisar tudo para decidir. Se o Santa Cruz acha que o direito é bom e vale a pena, então, simbora. Simbora, né? Para a justiça. Porque a gente sabe que existe muito essa questão do CEP, tá galera? Isso aí é... Eu já estou no futebol há muito tempo e já vi isso. Muita coisa se decide pelo CEP. E agora que a gente tem o aspecto jurídico, eu acho que tem que ir atrás. Eu acho que tem que buscar. Não sou favorável à virada de mesa, não sou favorável à mudança de regulamento, não sou favorável a entrar pela janela, mas se o Santa reconhece esse direito, que ele acha que é bom, então, simbora. Vamos ver o que é que vai dar. Até a quarta-feira, a CBF deve se pronunciar oficialmente. E aí o Santa Cruz aciona o STJD, que deve marcar o julgamento. Engraçado é o seguinte, a competição vai começar agora em abril, então tem um prazo muito curto para que o Santa possa receber essa definição por parte da CBF e por parte da justiça. Bom, vamos ver o que é que vai dar, torcedor. Aliás, eu queria que você desse a sua opinião. Você, que é torcedor do Santa Cruz, acha que o Santa Cruz deve brigar por uma vaga ainda esse ano judicialmente? Ou seja, brigar pela vaga do Democrata de Sete Lagoas, entrar no Campeonato Brasileiro da Série D desse ano, ou o Santa Cruz esperar o Campeonato de 2025? Eu quero a sua opinião também aqui. A gente dá opinião, mas eu quero a sua opinião também, é importante demais. Por favor. Mas, ó, deixa o like, deixa o joinha, gostei, comenta, marca seus amigos para a gente saber a opinião de todo mundo. Não esquece, fala para todo mundo do nosso canal, youtube.com.br.roberto.nascimentoTV, esse é o seu canal também. Mas, ó, por favor, deixa a sua opinião. Quero saber se você quer o Santa Cruz na Série D desse ano, através dessa ação judicial do Tricolor, do Arruda. Like, joinha, gostei, obrigado, fica na paz de Deus, valeu, tchau.